Oi! Oi! Oi, gente! Tudo bem? Tá bom, gostava hoje. Um minuto depois. Aproveitou. Então... Olha só quem eu trouxe no meu canal hoje. Oi, gente! Hoje eu vim aqui perturbar um bocado. Óbvio, tá vendo que já não tá quieta. Sou eu. Eu vou acabar esse vídeo muito mal, cara. Girando de um lado pro outro. Girando, girando. Você não tá entendendo. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Daqui, 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 daqui. Hoje a gente veio gravar uma tag pra vocês que se chama... É, Alberto, qual é a música, Alberto? Qual é a música? E a gente tem que fazer um... Isso. Tipo o Silvio Santos, né? A gente fica um, um, falando assim sem falar, na verdade. Só fazendo um somzinho e tem que completar. Tem que completar a música e dizer o nome. Detalhe que eu não sei nem o que eu vou cantar pra ela. A gente não escolheu as músicas. A gente não faz ideia de quantas músicas a gente vai cantar. É até a vontade bater, assim. Uma hora quando a gente cansar, a caidura no chão, a gente para o vídeo. Exatamente. Tô de caixa. Tô preparada, amigo. É assim, é um negócio super prazer. A gente tá aqui na boa, relax. Nem fala que a gente tá em São Paulo, né, amiga? A gente tá em São Paulo, gente. A gente tá aqui, ó. Como que aconteceu esse encontro? Do nada, a gente não se conheceu. Falei, ah, tipo, esquei. A gente vai pegar essa história de amor. Por isso que a gente tá nesse cenário diferente, entendeu? Essa aqui não é a nossa casa. Nós não estamos em casa. É, e daí tem que fazer as musiquinhas, tá? Como a gente falou, aí você começa, amigo. Vai. Ah, eu começo. Desde você começar. Tá. Vai. Eu vou fazer hum hum hum, tá? Tá, tá. Vai, vai, vai. Fiçopp this rhDoor Ai, é meu amor! Caraca, que musiquinha daora é essa? Foi fácil. Foi fácil. Tocou na rádio. Acabou de ouvir. Ah, é meu amor! Foi a única música? Foi o amor, né? No nele eu morro. Ai, é meu amor! Calma! Eu amo... É só isso que... Morando no Nordeste Vai, sou eu Vou te dar uma... Uma chance Parece até a paz de você Vai conversar café com leite Hummm Vai? Hummm Espera, espera! Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso de Deus te falar Tá gacona Bruni Marrone O que você fez? Deve ser Eu não sei Gente, eu não sei Alô Amor Alô Amor Alô Amor Alô Amor É Alô Amor É, pode ser Amiga, tem mico no final? Quem perder, quem ganhar? Tá tão cansada Já tem mico já Vai chamar o... O que? O que ela quer chamar, amiga? O que ela quer chamar, amiga? O que ela quer chamar, amiga? Ó, tu pareceu sonhoso O que ela quer? É Mais uma fase que eu comecei muito difícil pra você É Nossa É 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 Pera Pera que tá vindo Tá vindo Mas com o aparelho é lindo Cara Cara, o que é isso? Não, não para Não, não para De novo Deixa eu abrir Vai Que susto que é da Xuxa? É internacional É É É E É É É É Devo É Não quero quebrar a alma Não quero quebrar a alma Demorei mais tempo? Falei? Foi? Agora você vai Essa aqui é demais Eu amo essa música Tá deboche pra todo mundo Que não é possível É música, meu amor Vai Ela falou Eu sabia Eu sabia Vai que eu não sabia Vai que eu sou a Patricia Eu ouvi um R saindo da sua boca Vai amor É ritmo Então tá, ela quis deixar Então tá, obrigada Ritmo É hit É ritmo de festa É... Peraí É a minha cara É meu hit Fala, é dela Composição dela Vai Peraí Esqueci O vídeo Peraí É... Núm Esse muquinha Eu vejo ele do seu lado Morro de ciúmes Estou enriquecendo agora Desapaixonei por gay Errada Ninguém sabe pro quê Quem que eu tô sofrendo Sempre que eu vejo quem? Do seu lado Morro de ciúme Estou enriquecendo agora Eu sempre apaixonei por gay Eu não sei o nome da música. Eu não sei o nome da música. Eu acho que é o nome da pessoa errada. Deve ser, né? Só pode estar sendo. Então tá, então é. E quem que tá perdendo aqui? Ninguém, né? A gente não tá competindo, nós somos uma família. A gente é best friend forever, gente. Não tem gente que gosta de competição. Uma ajuda a outra, ela responde pra mim, vou responder pra você também. Que negócio é, entendeu? É amizade. As dificuldades, a diversão, vai. Não enrola não, vai. É um bom tempo pra pensar numa. Pensar numa aqui também. Ela é uma ótima, você vai arrumar. Estou acertando que ela vai me trair. Não acredito. Fiquei sozinha e louca por poder... Não, eu consigo te esquecer. Eu sou fo... Apaixonada por você. Gente, eu vi você. Minha mãe ouvia todo quando eu fiquei. Eu sei tudo, né? Você não ia ser pai, eu não acredito nisso. Viu? Sou boa, amiga. Música da da antiga. Quer o que? Escolha internacional ou tu quer nacional? Não, eu sei todas. Entendeu? Eu sei todas. Entendeu? Eu sei todas. Qualquer um se pegar, eu vou acertar. A última foi nacional, né? Então eu vou botar uma internacional pra dar uma charme. É... Pera aí... Ai, amiga, eu não sei. Coitada do outro. Pede o tempo que eu tô aqui pensando. Pera aí. Ai, amiga, me ajuda. Como é que eu vou te ajudar? Vai funcionar, vai funcionar mais fácil. Tá. Ah, tá. Pera aí, já sei. É... Calma. Calma. Ó, mas que boca. Eles quiseram. Tem que cantar. Ai! É a última música que eles lançaram e eles vão se cantar. Não é a última? Acho que não. É que é muito nova a música que tá. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Só aceitar pra te bater. Pessoal! Gente, eu sou boa nisso, viu? Não é assim. Qual é a última música? É Detonauta, né? É CP-M22. Olha, é tão fácil. Eu acho, não tem certeza. Não, acho que é CP-M22, é. Eu estava em você, não é Detonauta. É a música 2. Não, é CP-M, CP-M. O indivíduo de você, amiga? Mais difícil do que a outra. A outra era difícil? A gente dizia eu tocando na rádio. Claro que é a primeira que tu me falou que eu nem me lembro qual é. Espera aí. É... Ah! Ah, eu vou dar uma coleta pra você. Vai. Vai cantar comigo. Que ia ser legal, né? Vai ficar só no clã não, porque é inglês. Não, não sabe falar. Eu sou zinho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não sei. Não, não. Não, não. Eu não sei. Não, eu não sei. Eu vou ficar quieto aqui. E aí? Vamos continuar a noite inteira aqui, escolhendo música? Vai. Só mais cinco. Não. Mais três. Sei lá. Vamos pensar. É... Tem que pensar também aqui. É. Vai. Caraca, gente. Vem. Eu ouvi. Vou estar. A brincadeira são tão velha que eu sei. Eu sou muito bem de atividade. Essas encantadas que eu sei. Eu sou um museu. O sonho não tem fim. E não importa quanto tempo vai passar. Vou te esperar. E nunca foi tão forte assim. Eu ouvi. Um anjo. Por que não? Você. Vem falar. Ai, você é pequeno. Tá, eu tô falando sério. Jesus. Tá, eu vou cantar uma boa pra tu agora. Vai. Amiga, eu só tô mandando da hora pra você. Tô vendo. Um beijo também. É, tô vendo. Não, não. Ah, hum, hum. Let it go. Let it go. It can't stand my touch. Bam, 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 bam. No bando, bam, bam. Let it go, let it go. Let it go. Gente, eu morro da manhã Gente, a gente tá gritando no hotel Tá que eu vou... Vão bater na... O que tá acontecendo aí, meu povo? Pode cantar, né? O que que tá acontecendo? Vão bater na porta, tá que eu não vou ler Você não pode dar licença Esse episódio que você tem que dormir aqui no hotel Será que dá? Ai, gente, que calor que eu Tá quente agora, ela é na linha Vai, você consegue Mais alguma Eu não vou escolher velha, que velha você vai acertar Não vou escolher A forma da pessoa Conhece toda a música velha Aquela que a gente tava ouvindo Gente, inglês a gente não fez o mesmo Aqui é a Bianca, a Janaína para shows Telefone, você tá passando aqui embaixo Isso, vamos fazer tudo direitinho Ótos, escreve tudo direitinho aí Bodas Bodas de tudo quanto é bicho De tudo quanto é papel, elástico, lápis Pode chamar a questão Não, e a gente tem... Tá vendo que a gente combina o nosso tom aqui? E amiga Perfeitamente Perfeitamente A gente dá futuro, hein? Se eu não der nada na nossa vida de blogueira A gente fica cantando Se essa vida de blogueira não der nada Ai, amiga Acabou que é mais? Acabou, tá bom Chega, né? Chega A gente não vai fazer mico Porque nós não somos competitivas entre si Amiga, tu acha que não teve mico aqui na minha filha? Chega Chega Tá, chega por hoje Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham rido muito da nossa cara Que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre música Aqui com esses talentos Entendeu? Que não é só maquiagem Que também é pintura, né? É que não é só um roxinho Se ele vai, é um corretivo Não é só isso, vai muito além São duas cordas vocais poderosas São duas? Não tem rosto que eu mando Eu não sei Porque eu contei Bom, gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo da Jana Do seu palhaçado Que esse vídeo aqui eu sou presta pra fazer palhaçada Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal da Jana Acompanhe o blog da Jana Da Jana McKelvey Gente, Jana Makeup Negativo Jana McKelvey Não, não, não Vem aqui, ó a peça Deixa eu falar pra vocês Só uma coisa Essa menina é a boneca, né? Liga o vídeo Oi, meninas É uma boneca, gente Não tem um defeito Ela me manda áudio Um zap zap Porque a gente já ia pra gente Ela manda áudio Um zap zap Oi, amiga Amorosa Exatamente assim, tá? E com musiquinha de Ninar No fundo Ela se deu o trabalho De botar Pra dormir Olha que amiga Deixa eu explicar direito, ó Ela foi Ligou o computador Colocou a musiquinha de Ninar no fundo Olha que criativa Ligou o áudio do zap zap Com a musiquinha Não foi ela, não E ela Minha amiga É a moca roça Foi, não foi? Tenha gostos Dorma Contando carneirinho Eu sou muito criativa Entendeu? E no final Depois, né? Todo o discurso dela Foi uma coisa linda Aí ela fala Um grande beijo Da sua amiga Jana Maquelpe Gente, quando eu vi o Maquelpe Nossa, eu vi o meu nome Vocês não estão entendendo É o meu apelido Na internet agora Jana Maquelpe Até eu associar Eu ri Mas o próximo vídeo O áudio que eu vou ler pra ela Foi de 3 minutos só de risada Deu a gente Jana Maquelpe Beijo Até o próximo vídeo Beijo, amor Fique com Deus Tchau Tchau Dei bom dormir agora Sério? Gente Eu tô cansada Gente Beijo